Oferecer mais qualidade para o consumidor que frequenta bares, restaurantes e lanchonetes. Essa é a ideia de um trabalho da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que avaliou recentemente mais de 2 mil estabelecimentos de 26 cidades, incluindo 11 sedes de jogos da Copa do Mundo. 38% dos serviços de alimentação aqui no Brasil foram certificados com nota máxima. Nesse segundo ciclo de avaliação, foram inspecionados 2.075 bares, restaurantes e lanchonetes de 26 cidades, incluindo 11 sedes de jogos da Copa. A avaliação foi bem detalhada. São critérios que vão desde a higienização correta dos utensílios da cozinha até as embalagens utilizadas para armazenar os alimentos. Para a Anvisa, essa medida deve estimular os estabelecimentos a buscarem um padrão de qualidade cada vez mais elevado para o consumidor. Só a capital baiana, Salvador, não aderiu ao projeto. Estabelecimentos de 12 aeroportos da cidade-sede do Mundial também foram analisados. A partir de agora, cada uma dessas empresas vai exibir um tipo de selo, de categoria A, B ou C, de acordo com a nota recebida. A categoria A vai para os que tiveram a melhor classificação, com poucas falhas em relação à vigilância sanitária. 38% do total de estabelecimentos ficaram nessa categoria. A categoria B contempla os locais que apresentaram falhas consideradas de baixo e médio impacto pela Anvisa. E a categoria C é para aqueles estabelecimentos que cometeram mais falhas, porém ainda dentro dos padrões aceitáveis para a vigilância sanitária. Os que não receberam nenhum dos três selos é porque estão pendentes com as normas sanitárias ou foram até interditados. O ministro da Saúde destaca que as categorias A, B ou C estão de acordo com a legislação. A população brasileira, quando for olhar o seu restaurante e ele tiver lá a classificação, a categorização como A, B ou C, ele está entrando num estabelecimento que cumpre a vigilância sanitária, ou seja, que faz manipulação, conservação, a preparação do alimento de forma segura e respeito à legislação. Em Brasília, 154 empresas passaram pela avaliação. Essa cafeteria ficou na categoria B. Para o sócio da empresa, o resultado significa um reconhecimento pelo trabalho feito, além da vontade de melhorar. Como a gente conseguiu esse padrão que ficou abaixo um pouco do A, agora a gente vai se inteirar com nossos colaboradores para saber como superar essas dificuldades, essas pequenas deficiências e atingir o selo A, que eu acho que é o desafio nosso agora. Os números dessa avaliação, feita de janeiro a maio deste ano, foram melhores do que na etapa anterior, do fim do ano passado. Quase metade dos restaurantes aumentaram a categoria de lá para cá. Os estabelecimentos fizeram a autoavaliação e todos os quesitos são de conhecimento do proprietário, do gerente, das pessoas que trabalham no estabelecimento. Então é mais fácil agora saber, olha, eu preciso melhorar nesse ponto para poder atingir uma outra categoria. Ou aqueles que estão pendentes, eu preciso melhorar nisso, nisso, nisso. Então fica mais fácil para o dia a dia do estabelecimento buscar cada vez mais qualidade segundo o que está colocado nesse instrumento.